Fala, galera! Beleza? Emineste aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, galera, é o seguinte. Acabou de lançar o trailer do novo filme de Resident Evil, aquele filme reboot. Bem-vindo a Raccoon City. Eu vou destrinchar muitas coisas e trazer a minha crítica sincera, a minha opinião sincera, porque eu acabei de ver, tá tudo quente aqui na minha memória, e vou trazer pra vocês as minhas impressões, ok? Mas sabe outra coisa que acabou de sair também? É o like de vocês. Já deixa o like, comenta aí se você viu o trailer também, o que você tá achando disso tudo, e se inscreve no canal pra receber todos os vídeos, ok? A primeira coisa que eu queria falar é, finalmente acertaram! Ou estão acertando, né? Porque a minha primeira impressão é muito positiva, sabe? Porque qual que é a minha reclamação dos filmes de Resident Evil? Parece, assim, que os filmes mais antigos quiseram fazer um filme ali de zumbi e colocar o nome Resident Evil. Ou seja, ficou um filme nada a ver com a franquia Resident Evil, e só colocaram o nome mesmo. Quiseram fazer um filme genérico ali, com esse tema, colocando zumbis e tudo mais. Só que aí pediram a Capcom o nome Resident Evil emprestado, sabe? Tiveram lá seis filmes ao todo, e só o primeiro, assim, que parecia ter alguns pontos de Resident Evil, sabe? Ter a Mila também, que não combinou em nada com a saga. Quiseram inserir ela, mas só atrapalharam, assim, sabe? Tem muita coisa que não tem nada a ver com Resident Evil, mas parece que esse reboot finalmente chegou pra ficar, sabe? Aqui no Brasil, ele vai chegar no inicinho ali de dezembro. Lançaram, inclusive, o trailer dublado, se vocês quiserem. Eu posso deixar no card aí em cima, vou deixar na descrição também, porque eu não posso colocar aqui imagens de vídeo do trailer, sabe? Nem legendado e nem dublado, justamente pra não dar copyright, flag, strike e tudo mais. Então, o que eu espero do filme é que realmente eles peguem essa essência do que é Resident Evil, com todos os seus personagens, os experimentos, as tramas, os vilões, os inimigos, e façam realmente algo que seja muito agradável dos fãs dos jogos, sabe? Você vê aquilo dali, olha tal referência, olha tal personagem, olha tal história. Então, é realmente isso que eu tô esperando. E parece que é o seguinte, a Claire será a protagonista inicial, assim, pelo menos. O trailer é mais focado nela, pode ser que ela divida o protagonismo com o Chris. Não sei se o Leon e a Jill vão ser protagonistas também. Talvez mais personagens secundários. Tava mais focado o trailer nos dois mesmo, nos irmãos. Redfield, que é a Claire, e o Chris. Mas as histórias vão se juntar. Não sei se vão passar ao mesmo tempo, o que seria bem complicado de se fazer, porque apareceu a mansão do Resident Evil 1, tem o Wesker, tem a Jill, mas ao mesmo tempo tem os irmãos trocando uma ideia ali. Pra quem não sabe, a Claire vai aterrar com o City, vai parar na RPD, tudo isso procurando o seu irmão. Mas no trailer aparece os dois trocando uma certa ideia ali. Eu ainda vou fazer um vídeo falando de todos os detalhes que eu reparei, assim, no trailer, mas hoje é só as minhas impressões iniciais, sabe? Tem até o lance lá do Cô de Verônica com a Alexia, que eu vou mostrar nesse vídeo de detalhes, mas parece que eles querem fazer um junta-junta. Talvez o filme vai ficar mais focado no 2, com alguns flashbacks ali do primeiro, da mansão, porque não tem como o Chris estar em dois lugares ao mesmo tempo. Tá lá na mansão e tá ali em Racco City, na RPD, com a Claire. É bem estranho isso, sabe? Sobre os atores, eu já fiz um vídeo comentando sobre isso, que alguns eu gostei, outros não, mas eu falei nesse mesmo vídeo que eu iria esperar pra ver eles atuando, sabe? Talvez eles não se parecem tanto com os personagens do filme, mas atuando pode ser que eles mudem a nossa percepção, sabe? Principalmente o Leon, que tá mais parecido com o Lou e Sarah do que com o Leon mesmo. Mas ele atuando pode ser que eu mude de ideia e ache que ele fez bem o papel do personagem Leon. A Claire, a Jill e o Chris eu gostei mais, apesar da Jill aparecer meio descabelada ali no trailer, não muito parecido com a personagem. O Wesker eu gostei bastante também. Aparece o William Burke, parece que vai estar mais focado na história do 2 mesmo, com o William Burke. Aparece também ele transformado, eu creio que seja ele mesmo, tá? Não sei se será o Mr. X, o Super Tyrant, eu acho que vai ser o William Burke mesmo, como o último chefe ali do filme, sabe? Sobre as criaturas, aparecem os zumbis, né? Obviamente, é o Resident Evil, tem que ter muito zumbi mesmo. Aparece também o cachorro, e eu já comento sobre ele. Apareceu o dogão cabulhoso lá. Apareceu o Licker, que é claramente uma referência ao Resident Evil 2 original, lá com a Claire, que ela olha pra cima, vê o Licker cabulhoso lá também. Enfim, tem crianças zumbis também, que eu achei uma coisa bem da hora deles colocarem também, porque o Resident Evil 2, a história dele tem muito a ver com o orfanato ali da cidade, com o Brian Irons, a ligação dele com o William Burke. Mas, voltando àquela parte do cachorro, eu acho que é o único inimigo, assim, até então, que eu não gostei muito da CGI, sabe? Claro que o filme ainda tá em pós-produção, ele vai chegar, provavelmente, assim, mês que vem, sabe? Se não for adiado, provavelmente não vai ser. E pra nós, aqui no Brasil, no inicinho ali de dezembro, sabe? Então, tem algumas coisas que eles podem mexer, algumas coisas que eles podem melhorar também, mas, especificamente, a CGI do cachorro eu não gostei muito. Pra quem não sabe, a Capcom ficou encarregada disso, mas tivemos ali, mano, o William Burke, tivemos ali o Licker, os zumbis, e eu, particularmente, achei muito da hora. Além disso, o filme, pelo menos o trailer ali, tá com muito fanservice, mano. Parece que eles querem, realmente, de fato, agradar os fãs, porque muita gente, e eu me incluo nessa, ficou com o pé atrás quando a Capcom e a Sony decidiram fazer um reboot dos filmes. Mas, parece que, finalmente, eles estão acertando. Tem muito fanservice, esse do Licker, que eu falei anteriormente. Tem muitas coisas ali que você for ficar picando ali, o frame a frame, você vai entender que tem muita coisa ali dos jogos. Então, a minha impressão é de que, finalmente, eles acertaram, porque, como eu disse anteriormente, os filmes em live action, do 1 ao 6, aqueles primeirões lá, tirando as animações, sabe? Por quê? As animações eu gosto pra caramba, vendetta, degeneração, condenação. Estou falando dos filmes antigos em live action. Realmente, eles tiveram uma qualidade muito ruim. Não qualidade do filme em si, sabe? Sendo um crítico com relação à trilha sonora, essas coisas assim. Mas, com relação a mudar muito a história, sabe? A qualidade do filme em si é muito boa. Só que a história não tem nada a ver. Não tem nem pé nem cabeça, sabe? Agora, parece que esse aqui, além da qualidade do filme em si, trilha sonora, gráfico, CGI, né? Atores, atuação, parece que eles estão inserindo muita coisa na história mesmo, da história dos jogos. Apesar de que tem algumas coisas que eles precisam explicar, porque, uma hora, o Chris tá lá na mansão, uma hora, ele tá ali com a Claire, aparece a Alexia também, num monitor, num projetor ali. Então, eles precisam explicar pra não fazer uma salada de frutas ali e, na verdade, acabar não explicando nada, sabe? Por quê? Eu acredito que, se esse filme for muito bem, terá continuações. E a continuação do 2, né? Que, provavelmente, vai ser mais o foco aqui, com alguns flashbacks do primeiro, acredito eu, a continuação dele é o 3, com a Jill e o Nemesis. Então, assim, se acertarem nesse, então é bem provável e muito provável que saia o 2, que representaria o 3 Nemesis. E aí, vai depender dos fãs, se eles vão gostar ou não. Eu acredito que todo mundo vai gostar, porque a primeira impressão é muito positiva, mas, né, precisamos esperar o final aí do mês de novembro, que vai ser lançado lá nos Estados Unidos, e no início de dezembro, aqui no Brasil. Eu, com certeza, vou estar ali na primeira fila pra ver, porque esse trailer me deixou muito hypado. E comenta aí se você achou, o que você achou, os detalhes, se você gostou ou não, comenta tudo isso aí, beleza? Só esperar, então, início ali de dezembro pra gente ver esse filme maço, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve aí e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso, um grande abraço, fique com Deus e até mais. Fui, tchau!